E ainda em Arassatuba, o mural em homenagem à socióloga e política Marielle Franco em uma escola estadual da cidade foi apagado depois da pintura gerar grande repercussão nas redes sociais. O desenho foi apagado nesta sexta-feira após uma reunião do Conselho da Escola. Os artistas voluntários responsáveis pela pintura foram avisados da decisão e agora tem um prazo de cinco dias para criar outra arte. Depois que a ilustração foi apagada, uma placa foi colocada na grade da escola em forma de protesto. Além da pintura de Marielle Franco no início do mês, a escola também realizou outro desenho no local. O rosto do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire foi exposto no muro. A iniciativa toda gerou grande polêmica nas redes sociais. Teve gente que apoiou e teve quem achou que a escola fez doutrinação política por usar a imagem dessas personalidades. Apesar da imagem de Marielle Franco ter sido apagada com tinta verde, a de Paulo Freire permanece intacta. Reacta! Reacta!